E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago E hoje pessoal a gente vai conferir o game de sobrevivência Dark Days Para Android Galera, é o seguinte Depois de todo esse tempo aí O game teve muitas mudanças, né? Desde o início que eu trouxe lá, quando ele lançou no canal E cara, me deu a curiosidade de ver como o game está na atualidade, tá bom pessoal? Então a gente vai conferir juntos, né? E dá pra ver que o jogo tá lindo, né mano? Graficamente, coloração, efeitos e tudo mais Tá muito bonito, né? Um jogo de sobrevivência em terceira pessoa Algo que é bem escasso aí no Android, né pessoal? E a gente vai tá conferindo agora, beleza? Download do game tá na descrição Pesando 600 MB, tá? Pra quem tiver interesse em baixar Deixa seu like pra fortalecer Compartilha o vídeo e se inscreva no canal também, pessoal Pra vocês ficarem por dentro de todas as dicas de jogos mobile Assim como essa daqui também Beleza pessoal, vamos continuar aqui Primeiro, eu vou ver a questão de gráfico, tá? Coloquei 60 FPS, ultra Tá tudo no máximo então E tá rodando de boa, né cara? O jogo tá leve E tá rodando tranquilamente E o melhor Que o jogo agora tem linguagem em português Desde a primeira vez que a gente jogou não tinha, tá? Lembrando pra vocês Beleza, vamos continuar aqui, galera Tá A princípio Eu notei que tá com um tiro automático, né pessoal? Acho que tem como alterar isso aí Conforme a gameplay, tá? Cara, o gráfico é... Mano, dispensa comentários, tá? Vamos seguir a minazinha aqui Lembrando que é um jogo de sobrevivência, tá pessoal? Onde você pode craftar recursos Construir sua base Procurar alimentos Equipamentos Tudo, né? Você pode fazer tudo que você tem direito A um bom jogo de sobrevivência Desde farmar recursos, né? Quanto explorar bunkers e tudo mais Tá Restaurar HP Aqui é um tutorialzinho do jogo, né? Esse mapa Quando lançou era um mapa diferente Era tipo no asfalto, né? Então não era tão detalhado assim Opa Opa E o legal, galera Que o jogo não tem só zumbis, né? Também tem outras criaturas também, galera Como vocês estão vendo aí Deixa eu correr Que é pra correr E eu tô aqui Enfrentando um inimigo aqui, cara Bora É Tem as cutscenes bem legal também Bacana O efeito Cara, o jogo melhorou muito, cara Muito mesmo Tá Vamos continuar aqui, pessoal Vamos conversar com a menina Que tá mandando conversar É Parece que fui mordido, tal E agora a gente tem que encontrar Um antídoto pra ela, né? Encontrar lá no bunker Tá É Tá mandando ir pra cá A princípio Eu acho que aqui vai ser a nossa base, né, pessoal? Não sei A princípio vai ser Vamos ver, né? Vamos continuar aqui, então, em frente E bora lá Pra outro mapa Que legal, cara Essa transição de mapa também É algo muito diferente, né? Algo bem inovador também Bacana Bem automático, né? Bacana E vamos continuar Bom É O que a gente pode notar aqui, galera No início É a questão da mochila, tá? Aqui tem o personagem Tem alguns itens Que a gente pode estar equipando nele, né? E a mochila tem 10 slots, tá? Mochila sem mochila, na verdade O slot cru, tá? Tem 10 slots pra gente utilizar Questão de configuração De construção Que é algo que eu gosto bastante A gente tem muita receita pra fazer, tá? Desde equipamentos mili Itens de cura Armamentos Roupas Tudo Tudo Tem bastante coisa legal pra gente tá fazendo aí Isso é bem legal Pronto Vamos eliminar esse zumbi Deixa eu ver, galera A questão do Do tiro automático Pra ver se tem como mudar, tá? Como tá automático Vamos ver aqui Personalizar gerenciamento Configuração do jogo Chegar do local Iniciar bunker Aqui são notificações, tá? Configuração do volume Personalizar gerenciamento Pera aí Auto recarregar Fotografia automática Invasão horizontal É Deixa eu apagar isso aqui pra ver Eu acho que agora a gente tem Total liberdade pra controlar o equipamento, né? Tá Beleza Vamos seguir em frente aqui Vamos testar, né? Pra ver se a gente tem a liberdade mesmo Opa Tem Agora sim, galera A gente tem liberdade Pra tá atirando manualmente Os controles, galera Tá com a sensibilidade um pouco alta, né? Mas tem como tá alterando isso aí também E aí, Fih? Obrigado pela ajuda Tá bom Vamos pegar o antídoto aqui Mochila Ah, é bandagem Não é antídoto, não Tá Podemos usar pra recuperar o HP E vamos continuar em frente, né, cara? Cara O tiro automático, galera Não dificulta em nada, tá? Assim Até ajuda, né, pessoal? Principalmente pra ter que apertar menos botões, né? Na hora da treta e tudo mais Então dificulta um pouco Mas tá de boa Opa E aí, zumbizinho? Tá Recarregar A ação dele Ele não tem ação recarregando, né? Deveria ter Seria bacana Ó Ele não tem a açãozinha recarregando, né? Vamos dar um headshot pra ver Beleza Que isso? Caraca, é uma planta, velho E é bem forte ela, viu, galera? Vou tentar eliminar ela pra ver Foi Tem mais zumbi aqui Tem mais plantas também Show Mais um aqui Tem que chegar próximo Se for muito longe também Não atinge ele, tá, galera? Bacana Ó O bunker já é logo ali, cara Recarregar Eliminar isso aqui também Tá Show Vamos entrar no bunker aqui Tem mais algum zumbi? Não tem Ó A transição de mapa Bem automática, cara Da hora Pronto Chegamos no bunker Talvez o antídoto Esteja ali dentro, né, cara? Encontre o pequeno bunker Encontramos já Vamos seguir em frente Tem um botão de corrida Aqui, porém, tá bloqueado, né? Talvez libere Conforme a gente sobe de nível Tá Olha Tanta coisa, cara Agora sim Deixa eu ver O que a gente pode estar equipando aqui Ah, já tá equipada a roupa Já tá equipado Sapato também Legal Vamos ligar o gerador Terminar o diálogo Quem quiser deixar, né? Fica a critério de cada um aí Porém tem diálogo E o melhor que tem em português, né? Então dá pra entender tranquilo Vai, vai Tá vindo mais Tem que recarregar logo Recarrega, recarrega Limpar o setor Tá mandando, né? Show Recarrega mais Tem muito inimigo, né, cara? Caraca, meu irmão O esquema é da headshot, galera Senão você perde muito tempo E esse aqui é o mais rápido Tá vendo? Esse daqui é o mais rápido Tem isso também, né? Foi Beleza Parabéns, você atingiu nível 3 Legal Recarregar Limpar o setor A gente já limpou, né? Vamos pro próximo, então Compensa da headshot, galera Esse aqui já é especial Tá vendo, ó Diferente Foi Outro gerador pra gente ligar Boa É meio cartoon, né? Mas é bem bonito Opa Tem alguém cuspindo em mim aí, cara Um inseto Caraca, meu irmão Sai daqui, rapaz Sai daqui Sai daqui Usar a bandagem aqui Opa É, agora eu peguei o jeito da mira, hein, galera Boa Limpar setor 2 Então, basicamente É bem complicado Esse início de game, né? Porque a gente tem que Tentar pegar um antídoto aí Porém, é um local Muito hostil, né? Com muito inimigo Pra gente enfrentar Boa O que tem aqui dentro Opa Agora a gente vai conseguir Alguma coisa boa, hein? É bastante recurso, né? A gente consegue fabricar Outro equipamento agora Aí sim, parceiro Agora sim Que a gente tá Equipado, hein, meu Já o botão de corrida Tá liberado, né? Na verdade De rolar Tá vendo, ó Então a gente consegue Se esquivar também Bacana Vamos ligar o outro gerador E agora vai vir Muito mais zumbi, né? Talvez venha até mais forte Do que a gente enfrentou Até agora Caraca, meu irmão É muito É muito Show Tranquilo Por enquanto tá tranquilo Tem um bichinho Cuspindo um bagulho em mim Aqui, hein? Boa Show Limpar uma nova área Continuar em frente Caraca Esse aqui é especial, hein? Era especial Opa Um item pra gente pegar Deixa eu ver o que tem aqui dentro Então o jogo já começou frenético, né, galera? Tem outro gerador aqui Pra gente usar E eu acho que é o último gerador, né? São quatro, aparentemente Parabéns Parabéns E atingiu nível cinco Show Billy Opa, a aranha Essa daqui Foi Boa Boa Acabou? Acabou não Ah, ela explode automaticamente também, né? Legal Show E o antídoto tá aqui, ó Acho Talvez Tá, tá tudo aqui, ó Inclusive tem muito item que a gente pegou, né? Da hora Pegamos tudo Concluímos a missão Vamos voltar lá pra entregar, né? Pra mulherzinha lá O antídoto Partiu Beleza Show, né, cara? O jogo tá muito bom, galera É, porque esse começo é meio tutorial, né? Então a gente tem que seguir mais ou menos o que manda, tá ligado? Mas depois a gente tem uma certa liberdade pra buscar recursos Construir, farmar e tudo mais Então fica tornando o jogo mais tranquilo, né? Tá, vamos continuar em frente aqui Correr porque tá vindo muito inimigo, cara Ó Eu não quero enfrentar ninguém Eu só quero fugir, tá ligado? Tem muitos zumbis Se a gente for enfrentar todo mundo A gente tá frito Na verdade ele não corre, tá, pessoal? Ele só rola Com essa habilidade aqui, ó Deixa eu ver o quanto de gente tá Olha só O louco, meu Como a gente não vai perder tempo Então vamos só correr mesmo Ó, voltando pra base, hein, galera Da hora, cara Gostei dessa transição, viu? Voltamos Ah, a gente liberou tipo um engenheiro aqui também Vou entregar pra ela Antídoto Pronto A gente tem mais coisas liberadas pra gente aqui, cara Beleza? Então esse é o jogo, pessoal Dark Days, tá? Queria conferir com vocês aqui As mudanças do jogo Mudou bastante coisa, né? Principalmente no início aí Não era assim O gráfico tá bem bonito O jogo tá Bem fluido, né? Tive um pouco de dificuldade Em questão de Combate, né? Mas é mais questão de costume também De resto, o jogo aí tá valendo a pena Jogar assim, pessoal Beleza? Ó, aqui tá As paradinhas pra gente tá fazendo, né? Tanto Coletor d'água Horta Princípio Eu acho que aqui é a nossa base, né, galera? Então a gente vai poder construir aqui Algumas coisas aí Pra nossa sobrevivência, tá? Isso é bem bacana Mochila nossa A gente tem a pistol Tem algumas roupas também Pegamos aqui a Essa cano cerrado, né? Que a gente conseguiu Por último agora, né? E agora tá mandando Fazer outra missão, né, pessoal? Encontrar o comboio aí Destruído pela horda Onde a gente vai conseguir Bastante recurso Beleza? Então um forte abraço, galera Ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até a próxima Valeu!